MÚSICA 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 I can make a wish come true You gotta make a big impression You gotta like what you do You're just playing and the lights don't lose One more dance and then we're good to go Waiting for someone to lose me I'm once racing at the speedlight I don't mean it's gotta be tonight Baby, baby, baby Lorde Black You wanna be a gay man By the way, baby, and the price for you I wanna take it in the b systems You gotta love me the right way If you wanna be with me I can make a wish come true You gotta make a big impression You gotta like what you do Se você quiser ir com você, se você quiser ir com você, se você quiser ir com você. Se você quiser ir com você, 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 se você quiser ir com você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri